Música Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje na Segunda Guerra Mundial. Neste dia, 28 de dezembro de 1944, a Batalha das Ardenas entrava no seu 13º dia. Em todos os setores da frente, os aliados atacavam as posições alemãs. Apesar da ordem de paralisação das operações ofensivas, as forças alemãs não tinham autorização para recuar. O que se segue, foi extraído do diário do sargento norte-americano Lou Novotini, num evento ocorrido neste dia, 28 de dezembro de 1944. Música Neste dia, estávamos na região da cidade de Uman, na Bélgica. Amanhã estava muito fria e o nevoeiro bastante espesso, com a neve com quase meio metro de profundidade. Os pinheiros estavam brancos, cobertos com um pesado manto de neve. O nosso pelotão estava numa posição defensiva, a meio caminho de uma fortificação alemã, apenas 200 metros à nossa frente. Cavamos trincheiras e buracos, à espera da ordem de atacar. O nevoeiro estava horrivelmente espesso, com uma visibilidade de menos de 10 metros. Começava a escurecer, quando recebi a visita do líder do pelotão, avisando-me que iriam colocar arame farpado à frente das nossas posições. O líder do pelotão iria estabelecer contato com o pelotão à esquerda, e eu deveria estabelecer contato com o pelotão à direita. Saí da minha trincheira e nos separamos, cada um indo para um lado diferente. Música Após alguns minutos, diminui o passo, pois não queria aparecer repentinamente à frente do pelotão e ser confundido com o inimigo. Foi então que comecei a ouvir vozes, mas não falavam em inglês, mas sim em alemão. Parei e agaxei-me, e continuei a ouvir. Sim, eram alemães. Por causa do espesso nevoeiro, não me percebi que tinha andado para o lado errado, e que nesse momento, estava apenas a 10 metros de um ninho de metralhadora alemã. Se tivesse avançado rápido, ou se tivesse feito mais barulho, estaria morto. Lentamente comecei a recuar, e aos poucos, as vozes foram ficando cada vez mais afastadas. Pareceu uma eternidade, mas finalmente consegui alcançar a segurança das nossas linhas. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti